Acidente ambiental ameaça arroio dilúvio em Porto Alegre. 3 mil litros de combustível vazaram de um caminhão que sofreu pane na Avenida Ipiranga. Emater projeta a colheita de grãos recorde para o Rio Grande do Sul na safra 2014-2015. Começa a semana de doação de córneas no Hospital Banco de Olhos da capital. Projeto Alvo do Futuro ensina a prática do arco e flecha para jovens de Cachoeirinha. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Um caminhão que transportava 35 mil litros de combustível sofreu um acidente que provocou vazamento de óleo na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. O corpo de bombeiros isolou a pista no sentido centro-bairro entre as avenidas Cristiano Fischer e Salvador França. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil, trabalhou durante toda a tarde para evitar que o combustível escorresse para o arroio dilúvio. Segundo a estimativa da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, cerca de 3 mil litros de óleo foram despejados no arroio. Técnicos da FEPAM e da ESMAM instalaram barreiras ao longo do dilúvio. Equipamentos foram utilizados para retirar parte do produto visível sobre a superfície. O acidente foi causado pela quebra de um eixo do caminhão. Aqui nós podemos ver que o vazamento ocorreu bem próximo a uma boca de lobo, fazendo com que o óleo chegue mais facilmente às águas do arroio. Além de tentar evitar que o óleo se espalhe, os técnicos também aplicam a tufa, que é esse material utilizado para absorver o óleo. E assim eles tentam evitar que a chuva lave esse produto e que ocorram acidentes de trânsito. O trabalho vai ser focado agora em cima dessas barreiras ao longo do canal, para conter, coletar, limpar o óleo que já está se espalhando no sentido do Guaíba. A nossa ideia principal é evitar que o óleo chegue no Guaíba. O caminhão com defeito foi esvaziado por outros veículos para ser removido do local. A maior preocupação é com animais e micro-organismos, os principais afetados com a poluição do arroio. O óleo em curso d'água, ele tende a formar uma película na superfície e essa película evita troca gasosa. Então isso pode afetar a biota e os animais maiores, o tartaruga e peixe, podem se contaminar diretamente entrando em contato com essa lâmina de óleo. O que acontece é que aqui o dilúvio já é um ambiente bastante impactado, então não se espera que tenha grande volume de peixes ou de tartarugas aqui. O trânsito já foi liberado na Avenida Ipiranga, conforme a FEPAM. O DEMAI já analisou as bombas de captação de água no Guaíba e o óleo não chegou até a foz do dilúvio, sendo que não há risco para a população. E começou hoje no país o plebiscito para saber se a população é a favor de uma constituinte para reformar o sistema político brasileiro. Organizada por movimentos sociais e entidades trabalhistas, a consulta vai até domingo, 7 de setembro. No Rio Grande do Sul são mais de 700 urnas, conforme o informado pelo Comitê Estadual do Plebiscito. Na recepção da Assembleia Legislativa e no térreo do Sindicato dos Bancários, no centro de Porto Alegre, o movimento no primeiro dia de votação foi tímido. Sem saber do que se tratava, Volney pediu explicação e decidiu votar. Explicaram que é um plebiscito para mudar a forma de atuar dos governantes, no caso o número de senadores e toda a política em si. Eu acho que isso aí é necessário, faz tempo que o país está pedindo isso aí. Eu acho que há uma superpopulação de políticos. No campo central da URGS, esse voluntário aposta que o interesse dos estudantes aumente nos próximos dias. Nosso trabalho aqui é um pouco tentar esclarecer para as pessoas da importância da participação do plebiscito e também delas estarem se informando em relação ao funcionamento de como funciona o regime político hoje no Brasil. A consulta não tem efeito legal, mas servirá para que o Congresso Nacional tome conhecimento da vontade da maioria e decida por uma convocação de plebiscito popular constituinte sobre o assunto. Parece que tudo entrava no Brasil. Por exemplo, eu quero uma assistência melhor, eu sei que tem na lei. Eu quero educação melhor, eu sei que tem na lei. E por que não funciona 100%? Uma forma que seja mais ampla, entendeu? Eu sou a favor, por causa disso. A Prefeitura de Porto Alegre vai publicar novo edital para a licitação do transporte público até o dia 20 deste mês. O anúncio foi feito pelo prefeito José Fortunati. Como nenhuma empresa apresentou propostas na última licitação em junho, foi aberta a concorrência também para empresas internacionais. A tendência é que a proposta vencedora seja definida até dezembro. Isso para que a nova empresa comece a operar ainda em 2015. E um levantamento da Emater projeta que a safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde no Rio Grande do Sul. Os dados repercutiram entre os participantes da 37ª edição da Expo Inter. A repórter Angélica Coronel está no Parque Assis Brasil, em Esteio, e tem mais informações. Vamos até lá. Boa noite, Eugélica. Oi, Olegário. Boa noite. A expectativa divulgada hoje pela Emater é de crescimento de 2,8% na produção de grãos de verão, ultrapassando as 27 milhões de toneladas. Aqui conosco está o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura do Estado, Áureo Mesquita. Boa noite, secretário. A que se deve esse número, essa expectativa de super safra? Bom, em primeiro lugar, queremos dizer que ficamos felizes com essa avaliação de que teremos 27,5 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. Em primeiro lugar, pelo impacto que tem na economia. Isso deve-se principalmente ao fato de que as principais culturas de verão estão com bons preços. A soja, em especial, o arroz também, que tem conseguido encontrar mercado e garantir preço, e o milho. A soja, ela tem ocupado significativamente áreas que eram de pecuária, justamente por conta desses bons preços. E é esta área de soja que tem impulsionado esse crescimento. Enquanto nós perdemos em algumas culturas, como é o caso do milho, nós ganhamos em outras, como é o caso da soja. O arroz, ele manteve-se praticamente com a mesma área, com pouco crescimento, mas com uma estimativa de aumento de produtividade, que compensa essa baixa quantia que está crescendo em termos de área. Então, ficamos muito felizes com essa estimativa e essa possibilidade de termos, pelo terceiro ano consecutivo, uma safra recorde. Agora, quais são dessas culturas as que devem crescer mais? É a soja? É a soja. O arroz manteve, como eu falei, praticamente a mesma área, aumentou pouca produção. Agora, a soja, ela vai ultrapassar 14 milhões de toneladas. É muita soja. Isso deve ser o fato que há um mercado garantido. Esse ano, nós tivemos a confirmação que a adição de biodiesel ao diesel passará de 5% para 7%. Isso é uma garantia de que essa produção tem mercado, além do mercado internacional, que busca constantemente a nossa produção. Isso estimula o produtor, que vai desbravando áreas e aumentando, ano a ano, significativamente a área prontilha da soja. E qual é o impacto disso para o PIB do Estado, secretário? Metade do PIB do Estado vem do agronegócio, né? Exatamente. A nossa economia, ela cresceu 6% no ano passado. Isso serve ao agronegócio. As duas safras consecutivas com boa produção é que garantiram isso. E a tendência é que se permaneça nesse patamar, porque nós temos isso, que há uma tendência que a área de indústria também avance em termos de participação no PIB. E com essa boa safra, sem a menor dúvida, os gaúchos, pelo menos, sem a certeza, que teremos um bom desempenho econômico novamente o ano que vem. E a Expo Inter, como é que foi esse primeiro final de semana? Foi fantástico. Nós batemos recorde de público no sábado. Ontem ultrapassamos 120 mil pessoas aqui. Hoje, até as 15 horas, nós tínhamos mais 25 pessoas aqui no parque. O tempo bom tem ajudado. E esperamos que as vendas confirmem esse bom momento também do agronegócio gaúcho. Porque, como falei agora há pouco, nós tínhamos duas boas safras. E a tendência é que o ganho dessas safras venha para a Expo Inter. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações aqui da Expo Inter, Olegário. Obrigado, Angélica. E assista no próximo bloco. Começa a semana de doação de córneas do Hospital Banco de Óleos de Porto Alegre.